O deputado Valdir Cobalchini, do MDB, defendeu no plenário da Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que tem o objetivo de levar internet de fibra ótica para áreas rurais do Estado. Elaborado por meio de uma indicação do parlamentar, a proposta já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto autoriza as concessionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem sua infraestrutura para passagens de cabos de serviço de telecomunicação nas áreas rurais sem nenhum custo. Assim, o governo do Estado planeja investir R$ 50 milhões na instalação de estrutura de fibra ótica e cobrir boa parte dos municípios. Para o deputado Cobalchini, a internet de alta qualidade é uma ferramenta importante para aumentar a competitividade do setor agrícola catarinense. Se nós conseguirmos fazer com que 100% das propriedades rurais tenham acesso à internet, segundo pesquisa que é coordenada pelo Ministério da Agricultura, nós teremos mais de R$ 100 bilhões até 2026 de recursos oriundos do meio rural. Hoje nós já respondemos por mais de 30% do PIB brasileiro. Mas se tivermos acesso às tecnologias que hoje são oferecidas, sem dúvida alguma que o incremento de recursos da arrecadação que provém do agronegócio dará um salto. E isso representa o quê? Representa mais desenvolvimento para o nosso Estado. Obrigado.